Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Por isso eu canto contigo, Maria O Poderoso fez por mim maravilha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Meu irmão e minha irmã, mais uma vez você está unido conosco Através das redes sociais da nossa diocese de São João da Boa Vista Mais uma vez estamos juntos no nosso programa Nos Passos de Maria Através dos Passos de Maria nós nos encontramos com seu Filho Jesus Estamos unidos e reunidos mesmo em tempos difíceis Para louvar e agradecer aquela que é a Senhora de todas as graças E hoje meus irmãos o nosso programa destaca a devoção de Nossa Senhora das Graças A Medianeira, a Senhora da Medalha Milagrosa Aquela ao qual as graças do céu perpassam pelas suas mãos Nossa Senhora que é a nossa mãe, que é a nossa rainha, que é a nossa intercessora A Senhora de todas as graças Já que o dia de Nossa Senhora das Graças é na próxima sexta, dia 27 Hoje vamos falar um pouco sobre a devoção de Nossa Mãe Santíssima Obrigado pela tua companhia, obrigado pelo teu carinho Obrigado por você se fazer um e se tornar família dos devotos de Nossa Senhora Aqui pelo programa Nos Passos de Maria Um programa da nossa equipe diocesana Um programa das nossas redes de comunicação Um programa que chega até você E faz suscitar no teu coração sempre O amor, o carinho e a devoção Aquela que é a nossa mãe Vamos meu irmão e minha irmã Nos atinar aqui pela devoção de Nossa Senhora Hoje o Padre vai falar um pouquinho da história da devoção E depois vamos fazer a nossa oração A Senhora de todas as graças Meu irmão e minha irmã O título Cheia de Graça, Senhora das Graças Já vem de tempos e tempos O próprio anjo Gabriel se achegou a Nossa Senhora e disse Ave cheia de graça Então meus irmãos, é cheia de graça Aquela que é morada do Deus vivo É cheia de graça ao Sacrário vivo Aonde gera a forma mais bela de amor Que o Pai pôde assim Meu irmão e minha irmã Se revelar a nós Através do Menino Jesus Que nasce e que depois na sua vida Revela esse amor E se derrama na cruz A cheia de graça meus irmãos É aquela que disse sim ao anjo Ao projeto de Deus Pelas suas mãos Perpassam as graças Pelo seu coração Irradia as graças E no seu manto sagrado Somos aconchegados e acalentados Pelas graças da maternidade De uma mulher Que se faz presente No decorrer de toda a nossa vida Meus irmãos e minhas irmãs O título de Nossa Senhora das Graças Desde o início da igreja Maria sempre foi vista Como portadora De todas as graças Porém o título Nossa Senhora das Graças Surgiu num determinado tempo Da história Estamos falando Do dia 27 de novembro De 1830 Na França Neste local Neste dia Nesta data específica 1830 No dia 27 de novembro Catarina Labourier Então noviça Da congregação de São Vicente de Paulo Foi até a capela Impelida para rezar Estando em oração Teve uma visão da Virgem Maria Que se revelou a ela Como Nossa Senhora das Graças Então foi A Catarina de Labourier Ao qual Nossa Senhora se revelou A aparição A tal revelação Nessa revelação Não aconteceu somente Por palavras Nossa Senhora Deu a Catarina de Labourier Uma visão reveladora Vejamos o relato Da própria Catarina Uma senhora De mediana estatura De rosto muito belo E formoso Estava de pé Com um vestido de seda Cor branco aurora Cobria-lhe a cabeça Um véu azul Que descia até os pés As mãos estenderam-se Para a terra Enchendo-se De anéis cobertos De pedras preciosas A Santíssima Virgem disse Eis o símbolo das graças Que derramam Sobre todas as pessoas Que mais pedem Formou-se então Em volta da Senhora Um quadro Em que se liam As letras de ouro Estas palavras Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Depois disso O quadro Que eu via Virou-se E eu vi No verso E no reverso Do quadro A letra M Tendo uma cruz Na parte de cima Com traço Na base Por baixo Sagrados Coração de Jesus E Maria O de Jesus Cercado Por uma coroa De espinhos E ardia em chamas E o de Maria Também em chamas E atravessado Por uma espada Cercado De doze estrelas Ao mesmo tempo Ouvi distantemente A voz Da Senhora Que dizia Manda Cunhar Uma medalha Por este modelo As pessoas Que trouxeram Com devoção Hão De receber Muitas graças Então a medalha A Virgem das Graças A Senhora A medalha milagrosa É aquela medalha Ao qual Meu irmão e minha irmã Nós deixamos como sinal Para lembrar Dessa devoção Não é só usar a medalha Mas é fazer com que a medalha Seja um sinal Ao qual eu lembro Que eu amo A Nossa Mãe Santíssima E que eu quero Vivenciar As Suas virtudes Eu quero ter uma vida Cheia de graças Eu quero ser uma pessoa Que quando alguém Olha para mim Lembre-se Que eu sou devoto De Nossa Senhora Perceba que eu sou De Cristo Através das minhas atitudes Concretas De cada dia Meu irmão E minha irmã Não é só dizer Ou recitar Muitas e muitas orações A Nossa Senhora Mas é viver um pouco Daquilo que ela nos pede E nos ensina Então este Meu irmão e minha irmã É para nós Um relato De alguém Que teve uma experiência Com Maria E aí Ao abrir as mãos E ali nas mãos Os raios Nossa Senhora Diz a ela Olha Esses raios Que estão mais finos Um pouco mais apagados São as graças Que as pessoas Não pediram ainda Peçam as graças E com certeza Pela intercessão da mãe O filho O filho há de atender Pedindo com fé Pedindo com esperança Pedindo com amor E devoção Viu as mãos Viu as mãos estendidas Viu como Nossa Senhora Queria medalha Todo e qualquer Meu irmão E minha irmã Todo e qualquer detalhe Que Nossa Senhora pediu Catarina de Labourier Ali colocou Ali falou E se achega até nós Essa revelação Ao qual nos convida A seguir Jesus Peçamos Peçamos a mãe As graças Que tanto nós Necessitamos Peçamos a Nossa Senhora As graças Que tanto nós Precisamos E com certeza Pela intercessão Da Virgem Mãe Eu E você Receberemos A graça Sempre Meus irmãos Sempre Do amor E esse amor Trabalhará Toda a nossa conversão Aqui Nossa Senhora Diz Olha Peça com fé Tenho muitas graças Para distribuir Mas as pessoas Não me pediram Ainda Peçamos na esperança E aqui A jovem A querida Catarina de Labourier Se torna Também ali Se torna Uma grande santa Ao qual Ela mesmo Nos aponta A sua devoção A sua experiência E nos mostra Meus irmãos Que seguir Nossa Senhora Passa pelo Crivo De amar E de servir Jesus Nas pessoas Que mais Necessitam Voltados A imagem Nós vamos agora Nos aproximar Bem pertinho Da imagem De Nossa Senhora Das Graças Ela que é Mãe de Todos nós Ela que pisa Na cabeça Da serpente Ou seja Maria nas suas virtudes Maria no seu amor Maria no seu sim A Deus Esmaga o mal Que circunda A nossa vida Vamos fazer A nossa oração A Nossa Senhora Nas Graças Ó Imaculada Virgem Mãe Deus e Nossa Mãe Ao contemplar-vos De braços abertos Derramando graças Sobre os que Vos pedem Cheios de confiança Na vossa poderosa intercessão Inúmeras vezes manifestada Pela medalha milagrosa Embora reconhecendo A nossa indignidade Por causa de nossas Inúmeras culpas Acercando-nos Acercando-nos De vossos pés Para vos expor Durante esta oração As nossas Mais crementes Necessidades Faça o teu pedido Agora Diante de Nossa Senhora O que você tem a pedir O que você tem a dizer A Mãe das Graças Que celebraremos O seu dia No próximo 27 Sexta-feira O que você tem a pedir Concedei, pois Ó Virgem Da Medalha Milagrosa Este favor Que confiantes Vos solicitamos Para a maior glória De Deus Engrandecimento Do vosso nome E o bem De nossas almas E para melhor Servirmos Ao vosso divino Filho Inspirai-nos Profundo ódio Ao pecado E dai-nos coragem De nos afirmar Sempre Como verdadeiros Cristãos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Nossa Senhora Das Graças Rogai por nós Vamos pedir A benção de Deus Sobre todos nós Obrigado você Que nos acompanhou Obrigado você Que ficou aí Ligadinho Nos Passos de Maria Esse nosso programa Das nossas redes de comunicação Da nossa diocese Esse programa Que leva um pouco Da devoção De Nossa Senhora Até o teu coração Até a tua família O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Das Graças Nossa Mãe Nossa Rainha Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Meu irmão e minha irmã Pela tua companhia Fiquem com Deus Com as bênçãos Da Senhora Das Graças Até a próxima Se Deus quiser Nos Passos de Maria Por isso eu canto Contigo Maria O Poço de Maria O Poço de Maria